Oi Oi tudo bem sou eu a Lola eu vim tirar suas fotos ovô olha lá gente o meu vovô para de bizoiar que eu tô gravando e vai embora vai embora vai embora e a gente desculpa vamos começar do início Oi Oi tudo bem eu vim tirar as suas fotos para o book sim eu sou a Lola fotógrafa do seu casamento sim é imagino que tenho te recomendado um excelente fotógrafa que aqui está eu trouxe aqui eu trouxe a minha máquina ó altamente moderna para poder tirar a os retrato do seu casamento vamos começar logo só que eu tô com pressa tá sim não é é barato é bem baratinho eu não compro muito caro não sim é e esse 150 reais meia foto é porque tem gente que prefere tirar da cintura para cima como é meia foto eu só cobro 150 mas se você quiser tirar da cintura para baixo minha filha fica ao seu dispor em corpo inteiro 300 é sua cara só cara tem certeza não mas não tô querendo dizer que você feia não né mas assim minha câmera não tá tá acostumada com uma pessoa assim com você pois é é o meu 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 objeto de trabalho se eu tirar uma foto para ela queimar tudo bem vamos vamos então a as fotos tá é você já se maquiou para fazer as fotos já não parece não nada é então tá faz uma coisa assim e quem vai casar de quem vai se foder vai na tela para fica paradinha nessa pois por favor eu esqueci de tirar a lente ó e aí ó e pronto vamos lá dá um sorriso e aí ó gente essa câmera eu tenho tantos anos e ela tira fotos excelente vai de novo e aquele sorriso isso e deus me livre coisa hora não 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 horroroso é o tempo que eu acho que vai chover né e isso agora levanta levanta o braço assim põe põe a mão aqui assim na cabeça assim isso aí e aí o bicho de maria e aquele lá é seu noivo o velho daquele jeito e aí eu achei ele bem velho sim parece um pouco um mestre dos magos e você toma cuidado para ele não desaparecer na hora do casamento né não não tô agora não nada não isso 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 agora agora fecha a boca só um pouquinho porque o bapho tá vindo daqui tá isso não precisa reganhar toda senão você vai reganhar lá na lua de mel pra mim você não precisa reganhar não mais uma que sim nossa vixe maria e aí e aí e aí não a gente vai tirar várias fotos né aí quando a gente é depois a gente vai escolhendo que deu com a deixa e aí é uma selfie eu também tenho que aparecer nas fotos é e eu hein agarrando meu cabelo aí aí ó tô bonito hein peraí ó tô brincando eu não vou revelar essa foto vai mais uma assim ó isso faz uma cara agora faz uma cara de gente bonita agora que linda nossa as fotos estão ficando maravilhosas eu acho que eu vou colocar no instagram posso colocar as suas fotos no meu instagram pode então eu vou colocar você que não me segue me segue lá no instagram que eu vou postar todas essas fotos maravilhosas da noiva e aí menina você fez por acaso a despida de solteiro fez não me chamou ah mas não tem importância não tinha muitos boys lindos ah não foi putaria não não foi bem sem graça né tinha nem uma cachaça ah não despedir de solteiro sem gogoboy não vale a pena ainda mesmo não bem sem gracinha também né olha só deixa eu te falar essa bolsa que tá aí do seu lado tira ela daí não é porque já tá aparecendo nas fotos não tá legal essa bolsa é sua vamos dar aí então isso não só que bolsa ó que bolsa chique nossa é sua é da chanel hein gente que bolsa linda eu vou deixar comigo tá na minha mão eu vou guardar pra você tá deixa aqui bem no cantinho agora nós vamos ai que linda isso debochada isso vem piranha agora vem piranha vai assim hum tá gostosa hein isso agora levanta a saia agora isso agora mãozinha no joelho faz biquenho faz biquenho isso ó nossa esse book vai ficar maravilhoso isso agora vira carinha assim com quem vai vai entrar aí isso não tô brincando isso mais uma isso vai isso tá ficando bonito hein ai acabou acabou que eu cansei ai deu até uma dor no ombro eu cansei bastante tá eu vou tirar aqui o filme pra gente poder sai satanás vou tirar o filme pra gente poder vou tirar o filme pra gente ó é olha só houve um equívoco é eu esqueci de colocar o filme não mas ah não a gente a gente tira outras hein mas a mãe sempre chega atrasada hein ai meu deus o que você não vai me pagar olha só eu desejo do fundo do meu coração que você divorcie assim que você sem direito a nada sem comunhão sem comunhão vai se lascar atrasada vai corre olha lá olha lá o táxi chegou vai de ônibus então vai casar de ônibus ah foda-se vai pode ir olha lá chegou o seu táxi corre você vai ficar atrasada corre tchau pronto pegou o táxi foi embora esqueceu ah olha lá esqueceu da chanel eu sabia que eu ia me dar bem nessa ó nossa olha olha só tem moeda tem dois real ó vagabunda bolinho bato numa cachaça